Hoje tenho tudo que eu quero Fazer é uma questão de vontade Calma que eu já vou dar um decreto Hoje é sexo mas foca selvagem Já desci pro jato tudo certo Calma que eu vou começar a contagem Hoje só não tem mulher no teto Por baixo mais de sempre o abate E a toda meia meia zero Tão padrão nossa maloqueirade Pro que se atrifir de bandido Não gostar de se enjoar nos trajes Hoje já não que não ficou rico Te pergunto será que é verdade E de bomba é só padrão suíço E se pá não vai pro mundo árabe E de bomba é só padrão suíço E se pá não vai pro mundo árabe Na zona leste é só Raul envolvido O zulek é coestudo, produção perigo Na zona norte é só moleque que é bandido O zulek é coestudo, produção perigo Na zona sul é só moleque que é bandido O zulek é coestudo, produção perigo Na zona norte é só gomeiro envolvido O zulek é coestudo, produção perigo 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 E a toda meia meia-meia-segero E a toda meia-meia-zero O teu padrão é nossa maloqueirade Pro que se já trife de bandido Não gostar de se joar nos trajes O zulek é coestudo, produção perigo E de bomba é só padrão suíço E se pá não vai pro mundo árabe E de bomba é só padrão suíço E se pá não vai pro mundo árabe Na zona leste é só Raul envolvido O zulek é coestudo, produção perigo Na zona norte só moleque quer bandido O zulek é coestudo, produção perigo Na zona sul só moleque quer bandido O zulek é coestudo, produção perigo Na zona oeste só gomeiro envolvido O zulek é coestudo, produção perigo Os moleque é crê, estudo, profissão, perigo Os moleque é crê, estudo, profissão, perigo Raça, raça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque